Salve, salve, rapaziada do canal, mano! Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fábio Gameplays. E bom, rapaziada, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês essa nova atualização do Grau é Arte Online. Chegou aí quatro novas motos, rapaziada. Modo câmera novo e muito mais. Família, antes de estar mostrando essa atualização completa pra vocês, comenta aqui qual é a sua cidade que você tá assistindo aí o nosso vídeo, onde é que o meu vídeo chegou. Comenta aí, mano, da onde que você tá assistindo esse vídeo. Se é de São Paulo, se é do Rio de Janeiro, quero saber da onde que vocês moram, mano. E comenta aí qual é o celular de vocês também. Fechou, rapaziadinha? Bom, tropa, pra você que quer jogar esse jogo, o link dele vai estar aqui na descrição pra vocês, beleza? Esse jogo é um jogo de motos do meu parceiro DS, mano. Um jogo muito, muito top, rapaziada. É online aí de moto, é mais um jogo de moto muito top, que já lançou, acho que já tem... Foi ano passado que lançou, se eu não me engano, tá ligado? E saiu hoje aí uma nova atualização com quatro motos que eu vou tá mostrando pra vocês agora. Mas, mano, se você caiu aqui de paraquedas e não é inscrito, já se inscreve aí embaixo pra fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube, beleza? A meta pra esse vídeo aqui, rapaziada, vai ser 150 likes. Deixa o seu like logo de início pra fortalecer, beleza, tropa? Bom, família, já vou começar aqui mostrando as motos pra vocês, tá ligado? O jogo tem muitas motos, rapaziada, ó. Muitas motos mesmo. E as que chegou, rapaziada, ó. Essa aqui era a última, tá ligado? A que chegou foi essa aqui, ó. A F800, rapaziada. Muito top essa F800, né? Chegou aqui a Salander 250, edição limitada, rapaziada. Muito chave. E chegou também aquela queridinha a mais braba, a famosa Saara Adventure. Tá ligado, tropa? E chegou também aqui a última moto que é mais top, que é essa XRI aqui, a Bicuda. Chave demais, né, rapaziada? Ó, dá um liguzão pra vocês verem, mano. Essa é chave. Eu vou até pegar ela, rapaziada. Bora jogar aqui, então. Vou escolher favela, né? Tá ligado, né, rapaziada? Quebradona. Vamos que vamos, ó. Dá um liguzão, rapaziada. Tamo aqui dentro do jogo, como é que o personagem fica, ó. Chegou também os novos personagens, né, nas motos, né, rapaziada? Muito, muito chave, ó. Dá um liguzão pra vocês verem, ó. Cê tá doido, fi. Rapaziada, eu vou colocar aqui no modo câmera pra vocês verem, ó. Aqui tem um FOV, ó, pra gente aumentar a câmera. Dá um liguzão, ó. A gente para ali o nosso personagem, ó. Ó, tá vendo, rapaziada? Tem vários estilos de câmera. Vários estilos de animação, né, rapaziada? Ó, olha essa animação aqui que chave, ó. Essa aqui é a mais chave ainda. Esse modo câmera tá muito top, rapaziada. A gente regula o FOV ali, ó. Rapaziada, que isso, mano, mó da hora, olha. Vamos aqui colocar, rapaziada, a animaçãozinha em chave, ó. Vamos que vamos. Já vamos puxar no grau, rapaziada. Vai tomando. Eita, que que é isso, rapaziada? Nossa, mano, essa XRE, ela é chave, hein, rapaziada? Vai tomando o grauzão. Eita, já caí, mano. Que que é isso? Tô braço, hein? Cê é louco. Família, eu achei que o jogo nesse estilo seta, assim, fica mais da hora pra controlar a moto, tá ligado? O personagem, né, mano? Virar a moto bem mais rápido, tá ligado? Do que no analógico. É o que eu achei, né? Achei muito mais top assim, ó. Vai tomando. Pegar essa ruazinha aqui, ó. Chama, rapaziada. Raspa, ó. Ai, Calica. Vai tomando. Cai ele. Vamos colar aqui na quebrada, ó. Primeira pessoa aí, rapaziada, ó. Vai tomando, ó. XRE zona aí. Eita, vou pegar aqui a quebrada. Olha, liguzão, como é que a nossa skin tá, rapaziada? Chama, fio. Cê tá doido, rapaziada, ó. Tá maluco. Tamo como? Chave, capacetão ali, chave demais, fio. Pegar a quebrada aqui, ó. Dá pra gente tirar umas fotos, hein, rapaziada? Do alto aqui, ó. Coloca no modo foto, fio. Mais ou menos daqui, ó. Ó o bequim, rapaziada. Ó o bequim dos Drak. Vai tomando, ó. Pegar meio que assim, rapaziada, ó. Já bota no modo câmera, ó. Dá um liguzão, rapaziada. Tem que parar a motoca, né, que eu esqueci. Aí, acho que é assim, ó. Assim tá da hora, rapaziada. Bota no modo câmera, ó. Várias animações aí pra vocês fazerem, tá ligado? Só tem que parar essa moto. A moto não pode ficar andando. Tá ligado? Vamos ver aqui se ela para. É, rapaziada. Tá difícil a motoca parar. Mas, enfim, mano. Você vai aí, rapaziada. Lança aí o modo foto, tá ligado? Eita. Vou pegar voltando aqui. Lança o modo foto, meu parceiro. E marcha, fio, fio. Vambora. Como é que o personagem tá, rapaziada? Vou lançar aqui até uma animação zona braba no grau, hein. Pera aí, ó. Chama, fio. Raspa na mão. Vai tomando, rapaz. Bora ver essa aqui, ó. Olha essa aqui. Eita. Que que é isso, mano? Bora pegar o tamotoca aqui, então, no menu. Já vamos lançar o tamotoca aqui, rapaziada. Deixa eu pegar qual. Vou pegar a Sahara zona. Sahara chave. Bora colar aqui na cidade, mano. Ó a Sahara aí, rapaziada, ó. Esqueça, fio. O personagem. Olha aí, ó. O mapa da cidade tá chave, hein, mano. Rapaziada. O que chegou de novo também, mano, foi nas salas online, tá ligado? Antes dava pra criar só pra seis pessoas. Agora dá pra criar pra dez. Nossa, mano. Tá pega. Vou lançar aqui, ó. Chama, fio. Tá tomando. Receba. Pegaram grausão de primeira pessoa aqui, ó. Raspa na mão. Pernacruzada. Pernando o boco agora, hein. Chama. Suicida. Aí tô, mano. Mano, o mapa desse jogo, ele é muito top, rapaziada. Dois mapas aí pra nós, mano. Cai. Isso é louco, mano. Chama, fio. Vambora. Vou pegar aqui, ó. Mano, essa XRE Adventure, ele é muito chave, tá, rapaziada? Nossa, você é louco, mano. Colocar no modo foto. Vamos parar a motinha aqui, ó. Dá pra tirar, ó. Tira uma... Aí, essa aqui fica mais parada, rapaziada, ó. Várias animações, ó. Vai tomando, rapaziada, ó. Aqui a gente já pode tirar uma fotinha, tá ligado? Só chama, meus parceiros. Essa daqui também, ó. Só regular o FOV. Tá ligado, rapaziada? Essa aqui é a chave, hein, mano. Com a perna do personagem ali, ó. Vai tomando. É várias fotos, meus parceiros, que dá pra tirar. Rapaziadinha, tô aqui no modo online. Dá um liguzão pra vocês aí, rapaziada, ó. Sala com seis pessoas. De seis a dez pessoas, você pode escolher. Antigamente, dá pra só fazer a sala com seis pessoas, tá ligado, ó. Quanto mais pessoas, rapaziada, é obviamente, mano, que vai dar um lag a mais, ó, mano. Se o seu celular aí for fraco, tá ligado? Eu conselho vocês a fazerem uma sala aí com poucas pessoas. Vou tentar fazer com quatro pessoas aqui mesmo, tá ligado? Vou botar aqui grau 244 na sala. Vambora. É isso, rapaziadinha. Tamo aqui no modo online, então. Vou esperar alguém entrar aí, ó. Landezona, rapaziada. Olha a skin, mano. Olha o personagem que chave, ó. Vamos tentar mandar o zerinho aqui, ó. Ó. Vambora, fio. Daquele jeito, ó. Vai tomando, ó. Ó. Só zerinho, papai. Vambora. Daquele jeito. Ó a funilaria aí, ó. Chama, fio. Cadê os caras entrando no modo online, fio? Vamos pegar aqui, então, rapaziada. Daquele jeito, ó. E vamos que vamos, meus parceiros. É macho no que é. Tá ligado? Ó o Landrake aí, rapaziada. A famosa Landrake, fio. Chama. Pegar aqui, ó. Eita, que que é isso? Rapaziada, eu quero saber o que você achou dessa atualização, tá ligado? Pra mim, mano, essa atualização tá muito, muito chave. Curti muito. Tá ligado? Vai tomando grauzinho, papai. Toma. Raspa na mão. Pena cruzada. Tomando. Ai, calica. É o famoso procedimento, rapaziada. Vambora, fio. Vambora, vambora. Mas, enfim, rapaziada. A atualização é essa daí, tá ligado? Sem mais. Entrou alguém aqui, ó. Vamos ver quem entrou. Cadê o parceirinho? Tem alguém na sala aqui, rapaziada. Bora ver se a gente consegue achar o mano. Pela pessoa. Olha ele ali, rapaziada, ó. Olha o maninho, o parceirinho aí, ó. Vai tomando, ó. Consegui ele. Mas, enfim, é isso, rapaziada. Eu tô indo nessa. Um forte abraço. É nóis. E valeu, parceiros. Tamo junto. É nóis. Obrigado.